Fala mobigrafistas, aqui é Thiago em mais um vídeo para o Mobigrafando e no vídeo de hoje iremos fazer um unboxing do Zenfone 6 e do Zenfone Max M2 então depois da vinheta cola comigo que vai ser sucesso E mobigrafistas, então, eu fui forçado a fazer um upgrade para quem está acostumado a me ver aqui na página e no canal eu normalmente utilizo o Zenfone 3 Zoom ou o Zenfone Zoom S depois que ele foi rebatizado e eu cheguei a usar o Zenfone 3 Zoom por um ano e meio na época do lançamento eu comprei a maioria dos meus trabalhos eu iniciei na fotografia através dele fui roubado, comprei o Zenfone Zoom S que é o mesmo aparelho, só que rebatizado usei por mais de um ano e meio, ou um pouco mais de um ano e meio porém, no meu último trabalho, ele decidiu dar um mergulho na cachoeira está aqui, intacto, aparentemente, por fora, mas sem alma, digamos assim, não ligou mais então eu fui forçado a fazer um upgrade e vim para o Zenfone 6 vamos ver aqui como é que vai ser, vamos fazer esse unboxing não tenho prática em unboxing, mas vou fazer esse... esse... essa experiência... ah... James, corta isso não tenho prática em unboxing, mas vou fazer esta experiência para o bem de todos vocês então, sem mais delongas, vamos cortar aqui os lacres já veio levemente lacrado, aberto aqui, provavelmente pelos correios, né? correio não, que veio para uma transportadora amassou uma das bordas aqui mas embaixo o lacre está certinho, então tem risco de ter o produto alterado no transporte olha a caixa aqui bem protegido olha, veio uma mensagem aqui parabéns você acabou de receber seu novo ASUS entre aspas, uma das empresas mais admiradas do mundo pela revista Fortune então, uma caixinha bem interessante, diferente dos outros aparelhos que eu comprei aqui dentro, as duas caixinhas dos telefones aqui o Zenfone Max M2 lacradinho bonitinho caixinha bem legal vou jogar esse papelzinho aqui para o lado, que é só para proteção veio o tão aguardado Zenfone 6 olha, com plástico aqui de proteção para não arranhar nem a caixinha então, como vocês podem ver que bonito muito legal veio também uma capinha para o Zenfone Max M2 deixa eu abrir aqui o plástico então deixa eu ver de brinde veio uma capinha para o Zenfone Max M2 olha que legal vou deixar aqui junto com ele e dentro da caixa tem mais uma mensagem obrigado por confiar na loja ASUS oficial algumas informações para troca e o site certo e vamos ao que interessa percebam, embaixo vem a notinha fiscal do produto depois eu abro com calma pessoal, vamos começar pelo Zenfone Max M2 que foi um aparelho que eu aproveitei para comprar, para adquirir devido a uma promoção no site da ASUS para eu utilizar no meu outro trabalho pois além da fotografia eu também trabalho para uma empresa onde há muito fluxo de dados pelo WhatsApp muitas fotos, registros então eu estava meio que misturando os dados da empresa com o meu aparelho de uso pessoal e profissional na área da fotografia então para não haver mais misturas para ficar tudo mais organizado na minha vida eu decidi utilizar esse aparelho somente para a empresa então vamos lá vamos tirar os dois lacres deixa eu ver se tem mais algum travando acho ah, tem mais um aqui vamos lá esse telefone, gente o Zenfone Max M2 ele é um intermediário da ASUS porém um intermediário um tanto quanto luxuoso se é que eu posso dizer dessa forma pois ele conta com algumas tecnologias que é encontrado também nos telefones soft de linha por exemplo, reconhecimento facial para destravar o aparelho ou seja, você não precisa tocar no telefone para destravá-lo apenas utilizando deixa eu tirar aqui com o estilete acho que este lá que está um pouquinho mais complicado foi portanto, você não precisa tocar no aparelho para desbloqueá-lo você consegue também apenas utilizando a sua câmera desbloqueá-lo com a expressão facial bom, todos os lados já foram agora é só puxar a caixinha para o lado olha que legal famoso logo da ASUS tem uma caixinha muito bonitinha escrito We Love Photo da própria ASUS que normalmente sempre é um diferencial da ASUS essa questão da fotografia e olha aqui abrindo a caixinha o telefone vem lacradinho fechadinho simbolozinho dos telefones formando um coração para We Love Photo está aqui cor bonita, vermelho tela de 5.5 helicóptero passando James Water então está aqui galera tela de 5.5 We Love Photo e Energy nós amamos foto e energia as câmeras 3 megapixels na parte de trás 8 megapixels na frente uma bateria de 4000 mAh ora então é um telefone que assim para a linha intermediária é muito bom em bateria tem uma câmera muito boa e recursos como eu falei duas câmeras na parte traseira do telefone câmera frontal de 8 megapixels com reconhecimento facial ele tem um sistema de alto foco muito rápido que consegue focar em objetos em apenas 0,03 segundos então é um telefone muito legal que eu vou com certeza utilizar e ser feliz com ele para o meu uso padrão do dia a dia vamos ver o que mais veio dentro da caixinha tem uma travinha aqui para puxar os itens básicos né carregador aqui o cabinho USB veio também fone de ouvido da Asus tá aqui lacradinho muito bom uma fita que eu não consigo abrir com as mãos então vamos na tesoura pelo menos eu não estou utilizando a feixeira do unboxing que o James usa né vocês conhecem a famosa feixeira do unboxing do James tá aqui o ponezinho da Asus beleza então sem mais delongas vamos para o produto mais aguardado da noite que é o Zenfone 6 pessoal mudei o ângulo da câmera aqui para dar um foco maior no Zenfone 6 então como vocês podem ver caixa lacradinha linda demais a caixa tá aqui olha todos os detalhes uma belezura que a Asus trouxe para a gente você sabe que você está ficando velho quando você usa a palavra belezura mas vamos lá tentar abrir aqui eu fiz um leve talho aqui no plástico para poder facilitar a remoção dele na hora do vídeo então vamos lá ansioso demais por esse telefone por dois motivos primeiro que eu quero testar demais essa câmera dele e segundo que eu estou sem telefone no momento então estava utilizando o telefone do meu pai que por sinal também é a Asus a Asus faz parte aqui da minha vida há alguns anos e só que eu não coloquei o meu chip no telefone dele então eu estou perdendo alguns clientes nesse meio tempo que eu estou sem meu número então vamos retomar retomar a vida normal a partir de hoje olha aqui abrindo com muito cuidado a caixa e padrão da Asus para seus telefones top de linha muito bonita a caixa por dentro já encontramos de cara essa marca da Flip Camera vocês conseguem acompanhar pelo foco muito bonita a apresentação tem aqui um lugarzinho para puxar vamos ver o que encontramos aqui aqui é apenas uma embalagem ou vem algum brinde que será olha o que veio aqui eu estava pensando se a Asus ia fazer isso com meu coração e ela fez veio já de cara uma capinha então eu que estava comentando aqui com meu pai que está aqui perto que eu estava preocupado já que é um telefone relativamente caro e por ser lançamento se eu acharia capa com facilidade pelo visto não vou precisar procurar pois já veio uma capinha para ele então veio também aqui um manualzinho de instruções de como inserir o chip cartão de memória como carregar depois a gente veio com mais calma certo vamos ao que interessa aqui está o tão aguardado Zenfone 6 tela de 6.4 polegadas e por não possuir câmera frontal por ser uma flip câmera como vocês sabem não tem nenhum detalhe que possa furar a tela então a tela inicial do aparelho é praticamente interiça vamos ver aqui veio muito bem protegido como vocês podem perceber a cola chega a ser bem resistente está aqui uma certa dificuldade para abrir e vamos lá aberto vou puxar por baixo para evitar algum dano essa cor é fantástica de linda olha que sensacional deixa eu melhorar o foco para vocês aqui olha que fantástico este telefone uma cor maravilhosa então aqui você tem a tela frontal como eu mencionei interiça devido a câmera ser câmera de flip então você não tem aqueles detalhes que normalmente atrapalham aqui em cima a estética é praticamente um aproveitamento total da tela a parte de trás a flip câmera que a gente falou que vocês tanto viram que foi o diferencial da ASUS este telefone ele chegou com ele foi reconhecido pelo site GXOMARK que é um site referência em imagens de smartphones ele foi considerado por esse site a melhor câmera frontal do mundo no seu lançamento então é um telefone que não veio para brincar justamente pela sua câmera traseira sua câmera principal ser também a frontal então qualidade tanto nas selfies quanto nas fotos do dia a dia certo além disso ele tem uma bateria de 5000mAh que dá para você trabalhar tranquilamente o dia inteiro fazendo fotos vídeos whatsapp redes sociais enfim ele aguenta o tranco do dia inteiro sem chia além disso ele conta também com o processador snapdragon 855 que é o melhor processador no mercado atualmente aliás tem o 855 plus que é mais voltado para aparelhos gamers como o próprio rockphone da asus tem então para a linha que não é gamer ele é o melhor processador que existe no mercado então assim é um telefone que super atende no quesito fotografia no quesito câmera é um telefone que super atende em questão de desempenho devido ao seu processador e é um telefone que super atende também na questão de bateria autonomia ou seja é praticamente um telefone completo e se comparado ao preço de lançamento dos seus concorrentes diretos que não chegaram no brasil por menos de quatro mil ou por volta de quatro mil se eu não me engano eu tenho quase certeza que o o samsung s10 plus quando chegou chegou por menos de quatro mil chegou por três mil setecentos ele ainda assim leva vantagem pois ele chegou ao mercado brasileiro com preço de lançamento de dois e setecentos à vista ou três mil parcelado então é um telefone que agrada em todos os seus requisitos e ainda tem um preço muito atrativo para o seu segmento para a linha direta com seus concorrentes então vou fazer aqui alguns testes ligá-los e já volto pessoal eu fiquei tão emocionado com o aparelho que eu quase esqueci de mostrar a vocês a caixinha e abrir junto com vocês também para ver o que mais veio nessa caixa já que veio a própria capinha de proteção do telefone vamos ver se veio mais alguma outra coisa mas acho que vai ser o padrão do carregador está aqui a caixinha do carregador cabo USB entrada tipo C e também fones de ouvido com as borrachinhas extras então é isso aí além desses itens como vocês viram veio também a capinha do telefone então ansioso para experimentar esta criança vamos lá aqui está pessoal telefone ligado configurado meus dois chips ali dentro uma coisa que eu achei bem interessante é que ele tem além dos dois chips o espaço também para colocar o cartão de memória diferente de alguns aparelhos que você pode colocar dois chips porém se colocar dois chips perde o slot para cartão de memória o Zenfone 6 não então já coloquei a capinha aqui pois eu estava manchando a parte de trás toda com o suor do meu dedo afinal em campos dos Goetacazes no verão é um calor desgramado e como vocês podem ver está aqui configurado vou testar logo a câmera que eu estou ansioso para experimentar deslize para cima ou pressione e segure o botão de alternar a câmera para inverter câmera então vamos testar esta belezura neste exato momento olha aqui vocês conseguem me ver câmera frontal flip muito rápido percebam como ela é muito prática para se utilizar percebam a velocidade é menos de um segundo para ela acionar e já tem a câmera frontal então foto de teste feita para vocês e vou fazer mais alguns testes e pensei agora aqui vou finalizar este vídeo utilizando a própria câmera do aparelho então forte abraço vamos concluir este unboxing pessoal vou finalizar este unboxing desta maneira que não poderia ser diferente que é gravando um vídeo com a câmera do próprio Zenfone 6 então como vocês podem perceber eu estou em um quarto relativamente pequeno com iluminação desta luminária e da lâmpada e percebam a fluidez do vídeo ele tem uma estabilização para que não fique tremendo enquanto você se locomove enquanto você anda com o aparelho em mãos para que o fundo não fique tremendo aquela sensação ruim de que parece que está tudo tremendo enquanto você anda ele tem uma estabilização que te permite se locomover e ao mesmo tempo gravar com fluidez outro ponto que é muito bom destacar é que estamos em um local com iluminação artificial à noite e ainda assim o telefone não perde qualidade nenhuma na gravação vocês conseguem notar isso na seguinte situação estamos aqui com o meu primeiro plano focado e há um desfoque no fundo nos objetos para que vocês mantenham a atenção em quem no objeto que realmente necessite da atenção que no caso sou eu no momento então vocês podem perceber que realmente o telefone não perde qualidade nenhuma mesmo gravado à noite então é isso galera vou ficando por aqui curtam esse vídeo compartilhem com quem gosta de fotografia sigam a gente nas redes sociais sigam o Mobigrafando no Instagram e mais acompanhem a gente aqui no Youtube se inscreve aqui no canal ative o sininho para receber as notificações e é isso aí vamos fazer essa família Mobigrafando vamos fazer essa família Mobigrafista crescer ainda mais beleza valeu abraços vamos fazer essa família vamos fazer essa família Tchau, tchau.